O ladinho do vídeo aqui, tá? Pra falar que se vocês engajarem bastante nesse vídeo, eu vou começar a trazer mais vídeos aqui pro YouTube de novo. E outra coisa, eu parei um tempo, né, de gravar, porque eu tava focada em outras coisas, mas agora eu vou voltar a gravar com tudo, tá? Mas só se vocês engajarem bastante nesse vídeo, então deixa bastante like, curte, comenta, compartilha e é isso aí. Oi, gurias, hoje eu vou comprar meu iPhone 13 e vou levar vocês pra comprar junto comigo, vamos lá. Só não dei embala pro meu quarto, que tá meio bagunçado, tá? Agora eu vou me maquinar, passar uma base da boca rosa. Na verdade, gente, eu vou fazer meus brancetes. E é isso aí. Gente, agora eu tô arrumando aqui as coisinhas da Sofia pra gente ir lá, tá bom? A gente vai lá comprar o celular agora. Deu muita coisa errada, depois eu falo pra vocês, mas no final deu tudo certo. Tá tudo ok, agora é só pegar, fazer o pixel, pegar o celular à vista, né, graças ao meu trabalho. Meu trabalho me proporciona isso, liberdade, né? Uma sexta-feira da tarde agora, gente. Ah, ela tá se molhando. Então a gente vai lá agora, tô arrumando as mutilhinhas da Sofia, vou levar vocês pra mim. Que coisa mais linda, essa princesa. Então a Sofia vai, essa sua vai tchau-tchau? Assim? A vó não colocou meia, mentira, se tiver descabeçada. A vó colocou a série sem meia, essa é boa, é. Gente, agora a gente tá indo lá. Esse é meu look, ó. Essa bolsinha é da Lacoste, que eu vou ver a vista também. Vamos lá. Só esse tênis aqui, ó, da Luna, um falso cadérrimo. Vou explicar uns tênis hoje, tá? Esse aqui eu comprei por 20 reais na shop. A Sofia também, vai, 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 vai. Gente, chegamos no Shopping agora, a gente vai lá na E-Place, que eu não sei onde é, e eu vou, vamos a prática. Gente, meu pai foi no banheiro, agora a gente tá esperando ele. E eu não sei que andar é também, eu perguntei para o menino, ele vai falar, daí a gente vai lá comprar o celular, tô ansiado. Meu pai voltou agora, a gente então vai lá para a loja. Eu não sei se entrar na loja primeiro, ou vai sacar o dinheiro primeiro, a gente tem que ver isso, mas eu acho que a gente vai sacar o dinheiro primeiro. Guarda isso aí, guarda isso aí, vamos lá, vamos lá comprar o celular. Não entra. Não entra. Enquanto o meu pai tá fazendo lá o pagamento, eu fiz o pagamento na verdade, mas tá processando a fome pra lá. Não sei porquê, eles tão meio enrolando. Minha mãe quer comprar um coisinho para a Sofia comer, e agora a gente vai comprar um suco, porque eu tô morrendo de cedo. Passou muito rápido a tarde, cara, vocês não tem noção. A gente saiu lá de casa, eram umas duas, e agora já é quase cinco horas. Será que o meu cartão passa pelo menos? Vamos tentar? Vai ter, né? Ah, eu trouxe ali um de cinquenta para comprar o bolinho, não sei o nome. Oi, chefia! Oi, chefia! Eu acho que você fala, não tá? A gente vai pegar uma coisinha para comer, enquanto vai processando o pagamento lá. Vai tomar, na verdade, né? Sossô! Que que você tá olhando? Examinho de caminho. Hein, princesa? Quer ter o bolinho? Tchau, tchau, tchau. Gente, eu nem sei como pega um celular assim. Feliz com seu celular? Muito! Agora ele vai ficar feliz, né? Uhum. Feliz, Vi? Muito! Feliz para ela ter comprado um celular de um valor de um celta, pai? Não é? É isso. Agora ele vai botar película, né? Dinheiro botado o quê? Aplicado, bem. Na ponta do lápis, sim, né, Chris? Exatamente. Se jogar para a pontinha do lápis. Bem na pontinha, sim. Agora ele vai aplicar a película, mostrar para vocês o meu iPhone. Agora eu não vou falar mais do meu celular, vou falar do meu iPhone. E aí, 오� Essai. É isso mesmo. Vamos lá. Nosauras do YouTubem lápis, agora é um Não vai falar nada? Ai, eu pensei que era pro Rio Gente, saímos aqui da loja Nossa, deu tudo certo, eu tô muito feliz O celular é lindo e agora a gente vai lá pra outro shopping Porque tem as lojas que a gente quer gastar Que é Svarovs, Kibbutz e tal Então vamos lá com a gente Gente, agora a gente vai entrar na Carter Eu vou comprar algumas roupas pra Sofia, tá? São roupas importadas Umas roupas que eu, tipo assim, nunca compraria Eu só comprava em brechó, sabe? Mesmo assim, era bem salgado o preço E eu já tenho condições, então vamos lá Olha que lindo é esse, né, mãe? Olha esse correntinho pra cá Pra cima daqui Pra ficar bem mais salada Tá Pra ficar bem mais salada Obrigada Obrigada Tchau, tchau Gente, agora a gente vai lá na Svarovs Que Svarovs, sei lá qual é esse negócio É muito chique E a gente vai comprar algumas joias Eu acho que eu vou comprar um anel ou um brinco lá E mais um bracelete na Pandora E você fala, ó invisível Beijo E aí Até amanhã Bem Vãouz E aí E aí Gente, tô comprando uma bolsa pra mãe agora Pra dar de presente pra ela Aqui, ó O dinheirinho Tô ansiosa Gente, a Pandora tá assim Lotadíssima, então a gente tá aqui Esperando, tá? Eu quero comprar mais uns charms pra minha pulseira Aqui, ó Quero completar a minha história Hoje eu vou comprar só mais uns dois charms Porque eu ainda quero passar na Dolce & Gabbana E em mais algumas lojas Então eu vou ver o que eu vou comprar ali Porque eu já comprei várias joias hoje, né? Aí não convém comprar mais ainda Eu amei tudo que eu comprei lá na Svarovski Olha só Coisa mais linda, gente Comprei esse brinco também E esse colar E daí tem mais um brinco E isso aí Tem escrito mãe Eu tô aqui com o nome Eu vou vestir pra você então Eu não vou ler aqui, né? Tá Muito bom E tu gosta de Disney? Não Ainda muito? Tá Porque nós temos uma dor Por isso Furia Fiz a minha comprinha agora na Pandora Aumentei minha pulseira, ó A gente comprou esse aqui pra representar a Sofia Uma princesinha E essa maletinha que ela abre Mas eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui Depois eu mostro pra vocês ela aberta E agora a gente vai pra Dolce & Gabbana Nós fomos na loja da Dolce & Gabbana Só que lá não tinha perfume Daí eles indicaram a gente vir na Del Mondo Daí agora eu fui lá Então, gurias Já cheguei em casa Já tirei minha mate, ó Tem um pouquinho ainda, né? Mas tô muito feliz com todas as comprinhas O vídeo vai acabar por aqui, tá? A gente acabou não gravando tudo Acabou ali no último take, né? Porque acabou a bateria Teve uns problemas aí com o celular Então a gente não conseguiu gravar tudo Mas se vocês quiserem ver um unboxing Vocês quiserem, na verdade, ver todas as coisas, né? Porque eu já abri, já dei uma olhada Mas se vocês quiserem ver o que eu comprei hoje Engajem bastante nesse vídeo Deixem bastante like Bastante comentários Porque faz um tempinho, né? Que eu não gravo E agora eu vou voltar com tudo Com os vídeos pra vocês, né? Então espero que vocês me engajem bastante aqui nesse vídeo Pra eu mostrar as comprinhas pra vocês E é isso aí Tchau, gurias Espero que vocês... Não Curta Deixa o like, tá bom? Deixa o like Deixa um comentário Se inscreve no canal E é isso aí Até o próximo vídeo Beijo, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho